Eu não preciso ser reconhecido por ninguém A minha glória é fazer com que conheçam a Ti E que diminua o amor pra que Tu cresça, Senhor, mais e mais E como o serafim se cobre o rosto ante a Ti Escondo o rosto pra que vejam Tua face em mim E que diminua eu pra que Tu cresça, Senhor, mais e mais Do céu, do céu, a fumaça me esconde Só Teus olhos me veem Debaixo de Tuas asas É o meu abrigo É um lugar segredo Só Tua graça me bate De Tua presença o meu prazer No centro dos santos A fumaça me esconde Só Teus olhos me veem Debaixo de Tuas asas É o meu abrigo Meu lugar segredo Só Tua graça me abrigo Quando a graça me abrigo Se pode exercer o meu prazer Tua white É o meu abrigo É o meu abrigo É o meu abrigo Obrigado.